TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Uma, eu não sei se você recebe muito essa pergunta, eu recebo. Qual é a profissão ideal do TDAH? Sim, diário. Qual é a profissão ideal? Porque eu não estou me achando em nenhuma, já tentei um bocado, nada funciona, me sinto um bosta em todas. Então, qual é a profissão ideal para o TDAH? Ontem eu recebi na mentoria, eu ouvi falar que a musculação, ela é a atividade física que traz mais dopamina. Isso então quer dizer que a musculação é a atividade ideal para o TDAH? Aí eu virei para ela e falei, não. E eu falei categoricamente, não. Ela falou, então qual é a atividade ideal para o TDAH? Aquela que você mais gosta. Presta bastante atenção. Aquela que você mais gosta. Todo mundo sabe. A melhor atividade física para você é aquela que você mais gosta. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está vivendo quem você é, você vai ter prazer, você tem dopamina, porque você está fazendo um negócio que você gosta. Você tem muito mais chance de regular as coisas do que quando você está fazendo algo, porque você está tentando se encaixar em algum lugar, como você falou que você tem que se encaixar. As pessoas estão buscando a profissão, por isso que eu digo que é um pouco mais embaixo o negócio. Elas estão buscando a profissão para se encaixar. Não é sobre isso. É sobre ser quem você é. É sobre aceitar quem você é. Acolher quem você é. Viver quem você é. A profissão vai vir. Vai vir. Eu te digo mais. Ela te procura. Ela te procura. O que eu sou? O que eu faço? Qual é a minha profissão? De formação? Não. Com o que eu trabalho? Sim, é. O que eu faço? Qual é o nome? Ah, você é influencer? É. Não é. Está ali no limbo, mas assim, não é o foco. Não é o foco. Não é o foco. Tem, tá? Porque assim, pegamos aqui, ah, é mentoria. Pegamos aqui, é mentor. Mas a verdade é a seguinte, não tem nome. O que a gente está fazendo ali, falei inclusive ontem com o pessoal. O que a gente está fazendo ali na mentoria é terapia? Não. Não tem nada a ver com terapia. Terapia tem um processo, tem uma abordagem, tem todo um processo específico para aquele negócio acontecer. A gente criou um sistema gamificado que está mudando o tempo inteiro, que a gente criou. Por quê? Porque o que a gente precisa, além do que existe, não tem. Então a gente tem que criar. Você acha que há 10 anos atrás eu ia falar assim, ai, eu acho que há 10 anos eu quero ser mentor de TDAH. Isso não existe. Eu fui fazendo o que o meu coração mandava, o que eu achava que tinha a ver comigo. É o próximo passo. Tudo o que eu fiz na minha vida me trouxe até aqui. Tudo. Hoje eu faço o que eu faço. Como eu faço? Da maneira que eu faço. Porque eu sou o resultado de uma série de escolhas que eu fiz. Tem um discurso do Steve Jobs, eu não sei se você já viu, que ele faz para uma turma que está se formando na Universidade de Stanford. Ah, aquela de 2007, eu acho. 6 ou 7. É. Então, para o pessoal que está assistindo aí, depois que acabar o podcast só, vocês vão ver, tá? Não vão sair agora, correndo, vai abrir outra aba. Não aguenta aí. Inferno. Viu, tá? Foca. O que acontece? Ele fala dos pontos. Quando ele entrou na faculdade, de engenharia, tinha aquelas coisas, ele queria ter aula de caligrafia. Por quê? Porque ele queria. Ele queria entender como é que fazíamos as formadas letras, porque ele achava bonito. Tinha uma explicação racional para isso? Não. Ele gostava. Era só isso. E aí, depois ele foi fazer outra coisa. O que aconteceu? Ele saiu da faculdade. Ele criou o primeiro computador pessoal com editor de texto. Foi ele que fez as fontes. E ele fala assim, eu criei as fontes. E sabe como que eu consegui criar as fontes? Porque eu tinha feito, lá na faculdade, quando eu entrei no college, eu tinha feito um curso de caligrafia que ninguém entendia, nem eu, por que eu fiz. Mas quando eu descobri para que aquilo servia, eu estava construindo uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Por quê? Porque em algum momento, os pontos vão se unir e você vai enxergar alguma coisa. Agora, esses pontos, eles precisam se unir por conta do que você quer, de quem você é. E de agir. Só, sem dúvida. Entrar em ação. E aí chegou uma pergunta aqui da Priscila Moraes, que veio bem a calhar, que ela falou assim, por que a TDAH tem tanto problema com relacionamento? Brunão, você me falou da sua vida, você contou algo aqui que eu não sabia a respeito de você ser gay, como são os seus relacionamentos, o que influenciou o TDAH nisso tudo? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, então vamos começar com relacionamentos amorosos. Eu acho assim, que uma pergunta que eu recebo muito é, Bruno, como é que faz, eu adoro essas perguntas, como é que faz? Faz o quê? Como é que faz quando um é TDAH e o outro não é? Como é que faz? Ah, eu falo assim, mas assim, qual o problema? Não, porque tem muito problema. Mas relacionamentos, em geral, todo relacionamento, ele vai ter complexidades, desafios. Se for um TDAH com TDAH, se for um TDAH com neurotipo, sou neurotipo com neurotipo, sou autista com TDAH, sou autista com neurotipo, neurodivergente com neurotipo, relacionamentos são complexos. Isso é, inclusive, a magia e o mistério do relacionamento. É lógico que relacionamentos entre pessoas neurotipicas e pessoas TDAH vão ter com mais frequência alguns tipos de conflitos. Eles vão acontecer com mais frequência. Você sabe disso muito bem. Quanto tempo você é casado? Quantos anos? Dois anos. Na igreja tem três meses, mas a gente já causou na pandemia, né? No civil, tem dois anos. Ah, é? Quase cinco anos de relacionamento ao todo. Cinco anos de relacionamento. Então, assim, tem coisas que são frequentes em função de uma pessoa estar com uma pessoa que é TDAH, que vai ser comum entre as pessoas que namoram pessoas que são TDAH. Eu sou gay. Vão ter coisas que são comuns, problemas que são comuns no relacionamento de dois homens que não vai acontecer com tanta frequência no relacionamento entre homem e mulher. Que também vai ser diferente no relacionamento entre mulher e mulher. Mas são complexidades. São desafios. É lógico que a natureza desse relacionamento vai fazer com que ele tenha complexidade por conta da natureza dele. Então, eu sempre gosto de fazer essa observação antes, porque parece que eu preciso saber quais são as pílulas mágicas para resolver o problema entre um TDAH e um neurotípico. Porque aí, pronto, aí o meu relacionamento vai ser sempre uma beleza. E se eu estou tendo problemas no meu relacionamento porque a pessoa é TDAH, é porque a pessoa é TDAH. Isso aí, cara, é o que sempre me vem. Essas perguntas chegam toda hora também. Falei assim, velho, não, cara. É como se fosse assim. O meu namorado, geralmente é a namorada, tá? O meu namorado tem TDAH. É uma mochila, um acessório. Esse acessório está atrapalhando o meu relacionamento. Ele grita, ele não sei o quê. Vamos supor, cara, mas quem está gritando é ele. Não é bem a mochila, entendeu? O relacionamento tem suas complexidades. O TDAH tem traços comuns, ok. Nós sabemos disso. Mas você também tem que entender qual é a saúde desse relacionamento. Como é que está o entrosamento de vocês. Isso aí tem pouca influência com TDAH, né? Perfeito. Exatamente isso.